E havia maior largura para cima, o templo tinha mais largura para cima, Ezequiel 41, verso 7. Não devemos contentar-nos entre os brumas do vale, quando temos diante de nós o cimo do tabor. O orvalho dos montes é refrescante, e é puro o ar das montanhas. Como é rica a visão dos que moram no alto, com as janelas dando para a nova Jerusalém. Muitos santos contentam-se em viver como os mineiros, nas minas de carvão, sem nunca ver o sol. Seu rosto está manchado de lágrimas, quando poderia estar ungido com olhos celestes. Estou convencido de que muitos crentes definham em masmorras, quando podiam andar pelos terraços do palácio e avistar a boa terra e o Líbano. Crente, levante-se da condição em que está. Lance de si a inércia, a letargia, a frieza, o que quer que esteja interferindo em seu amor por Cristo. Seja ele a fonte, o centro e a circunferência de todo o seu prazer. Não se contente mais com as suas exíguas conquista. Aspire por uma vida mais plena. Aspire por uma vida mais alta. Aspire por uma vida mais nobre. Vá para cima. Vá para mais perto de Deus.